O governador Helder Barbalho entregou, na manhã desta quinta-feira, a nova Unidade Integrada de Segurança Pública do Núcleo São Félix, no município de Marabá. O investimento faz parte de um acordo de cooperação com a mineradora Vale, com as obras iniciadas em agosto de 2021. O novo prédio da UISP está dividido em quatro blocos, exclusivos para as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Unidade de Saúde da Polícia Militar. A área completa conta com mais de 40 salas, entre elas as de atendimento, operações, inteligência, celas femininas e masculinas para delegados da Polícia Civil, comandantes da Polícia Militar, além dos departamentos de saúde totalmente equipados. A Unidade Integrada de Segurança Pública do Núcleo São Félix é um empreendimento que deve atender mais de 70 mil pessoas desta região da cidade. Participaram do ato de entrega da estrutura o governador do Pará, Helder Barbalho, o prefeito de Marabá, Tião Miranda, o presidente da Alepa, deputado Chicão, o secretário de Segurança Pública, o Alame Machado, o comandante-geral da PM, Coronel Dilson Júnior, o delegado-geral Walter Rezende, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Raiman Apolo, e o diretor da Polícia Científica, Celso Mascarenhas, além de outras autoridades. Também presente a solenidade de entrega, o vereador Márcio do São Félix argumenta que a Unidade Integrada de Segurança Pública era uma demanda antiga da comunidade local, que por muitos anos ficou desassistida pela segurança estatal. Eu considero um dia histórico para a nossa comunidade, nosso complexo São Félix Morada Nova. Isso aqui é uma luta travada pela comunidade, movimentos sociais, lideranças comunitárias, desde uma década atrás que nós já vivemos nesse pleito. Conseguimos agora ser contemplados com, de fato, a implantação desse serviço tão importante, o que vai trazer qualidade de vida e segurança para a nossa população. A implantação do projeto WISP no nosso complexo São Félix Morada Nova, como você bem falou, atende uma população de, no mínimo, 70 mil habitantes. Representando a companhia Vale na inauguração da estrutura, Luiz Santiago comemora a parceria com o governo do Estado, que, na avaliação dele, busca garantir a proteção da comunidade da região de São Félix e Morada Nova. Hoje é um dia muito especial para a Vale. Isso aqui é um compromisso voluntário da empresa, compromisso que fizemos com o governo do Estado e com a Prefeitura de Marabá. Essa unidade de integração de segurança pública é um movimento muito importante para a comunidade de São Félix. Aqui estarão presentes polícia militar, polícia civil e corpo de bombeiros, unidos para trazer a segurança pública para essa região. O novo espaço proporcionará melhores condições de trabalho aos agentes de segurança pública e reunirá serviços de qualidade com infraestrutura adequada. Para o secretário de Segurança Pública do Pará, o Alame Machado, a entrega representa um avanço nas ações de segurança na região dos núcleos São Félix e Morada Nova. O outro ponto fundamental, que a população não vê, mas para quem está na ponta trabalhando em segurança pública, é primordial, é comunicação. A gente tem ali os equipamentos, que o senhor já viu, são mais de 3 milhões de reais de equipamentos, que a gente vai interligar todo o sudeste do Pará com o programa Falando Porto do Pará, que a gente tem o objetivo de até final do ano, todo o Estado do Pará estar falando via rádio, em qualquer ponto, em qualquer vila, agrovila, qualquer local do Estado tenha cobertura de rádio. Na ocasião, o governador Hélder Barbalho também lançou em Marabá o programa Pró-Mulher Pará, que tem o propósito de proteger e prestar orientação e auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica, atuando de forma preventiva e repressiva em situações emergenciais. O programa Pró-Mulher contará com o apoio exclusivo de uma viatura cor-de-rosa da Polícia Militar. Mais de 40 profissionais dos órgãos de segurança darão suporte a esse programa.